Por isso que eu não achei a minha toca. Mãe, acorda, a gente tem que sair. Acorda? Bom dia. Bom dia, minha linda. Vai, levanta logo que a gente tem que sair. Ai, mô, só mais cinco minutos. Cinco minutos nada, daqui a pouco eu vou tirar o café da manhã. Se ela não comer, eu vou ficar muito brava, vem. Ai, eu vou dormir só mais cinco minutos. Rando, só rando.